O Poco X6 Pro chegou e já chegou tomando o posto de melhor intermediário avançado que você pode comprar em 2024. E hoje eu quero trazer pra vocês 5 grandes motivos que me fariam adquirir um Poco X6 Pro agora, início de 2024, talvez um ano inteiro. E o primeiro grande motivo que me leva a comprar um Poco X6 Pro, na minha opinião, é o seu design. Não só essa versão amarelinha, que eu acho linda de doer, mas também as versões nas outras cores. Esse smartphone tá em várias cores, tá? Essa versão amarela possui esse couro fake na parte de trás, tem um marmoreio ali, ó, perto das câmeras. A lateral com esse botãozinho customizado em amarelo. Na parte de cima nós temos o alto-falante, um dos alto-falantes, infravermelho, né? Embaixo nós temos mais um alto-falante. Enfim, cara, o design dele me agrada demais. Eu achei ele muito bonito e ele também tá bem mais estreito. As bordas desse smartphone estão muito fininhas, bem fininhas mesmo. Ele tá bem mais fino do que um Poco F5, por exemplo. Colocando aqui um do lado do outro. Olha só, sobra ainda uns 2, 3 milímetros aqui na lateral. Então, o design dele realmente me agrada demais e o acabamento também, porque ele tem uma proteção contra água IP54. Permite que ele caia no vaso, por exemplo, ou que respinga água, caia um copo de água, tá na balada, cai uma água em cima, ou sei lá, pegou uma chuvona pesada. O seu Poco X6 Pro não vai estragar. Olha que bacana, cara. Tudo isso aí, alinhado ao seu design barra acabamento, que na minha opinião é de extremo bom gosto e é o primeiro motivo que eu acho que vale a pena investir a sua grana nele. Agora, o segundo grande motivo pra você considerar um Poco X6 Pro na próxima compra é o seu display. Quando eu peguei esse smartphone na mão, me destacou demais a qualidade dessa tela. Foi algo que me saltou aos olhos no momento que eu tirei da caixa, porque ele tá com bordas extremamente finas. Assim como eu falei na parte do design, ele tá com bordinhas fininhas demais. Bem mais finas do que alguns tops de linha da atualidade. Então, na hora que você bate o olho, parece que você tá com um top de linha na mão. Realmente, tá, pessoal? O estilo da tela, a finura das bordas. E a tecnologia aqui do display é a tecnologia AMOLED, o que é bem legal, com taxa de atualização de 120 Hz. Assim como a gente espera, né? A maioria dos smartphones hoje vem com essa taxa de atualização de 120 Hz, menos os iPhones. Pra vocês terem uma noção, o iPhone 15 não tem essa taxa de atualização aqui no seu display. E o Poco X6 Pro acaba tendo aí essa taxa de atualização, que é um destaque. Além disso, meu parceiro, além de ter essa taxa de atualização, esse smartphone conta com um pico de brilho de 1.800 nits. 1.800 nits aqui na sua tela. Claro que não vai dar pra ver esses 1.800 nits aqui, porque precisa que tenha uma fonte de luz externa que, sei lá, o sensor perceba e tudo mais. Que tá faltando brilho ali naquele momento. Então, realmente, cara, é um display que tem um destaque, assim, no geral, aqui no smartphone. E além de ter esse destaque, além de ser um display extremamente bacana, nós temos aqui também o seu leitor biométrico embaixo da tela. Você consegue desbloquear o smartphone com o leitor de digitais aqui, ó. Diretamente no display do seu Poco X6 Pro. E pra você que tá pensando em comprar esse smartphone, viu que o preço dele deu uma subida? Dá uma olhadinha aqui na descrição, que eu tenho pra vocês links com os menores valores possíveis. Mas o mais importante, em lojas de confiança. Porque tem muito golpe, todo dia alguém me manda uma mensagem falando que caiu no golpe. E vocês que me acompanham, não devem cair no golpe, né, pessoal? Vocês têm que ficar ligados. Então, dá uma olhadinha no link que tá aqui na descrição pra adquirir o seu Poco X6 Pro. Agora, o terceiro grande motivo pra você investir a sua grana num Poco X6 Pro não poderia ser outro que o seu hardware. Cara, esse smartphone tá com o melhor processador do smartphone intermediário avançado que eu já vi, tá? Tá, engole o processador do Poco F5. Bota realmente na caixinha o processador do Poco F5, que é o Snapdragon 7 Plus Gen 2, lá no Poco F5. Aqui nós temos o MediaTek Dimensity 8300 Ultra, junto com 12 ou 8 GB de memória RAM. Nesse caso aqui é a versão com 12 GB, então é um cavalo. Valor! É absurdo o desempenho desse smartphone. E esse desempenho, ele é constatado tanto na hora que você tá jogando, como também na hora de fazer seus benchmarks, caso você goste disso. No AnTuTu Benchmark, esse smartphone tá marcando algo em torno de 1400 pontos. Eu não consegui chegar nessa marca aqui, mas é porque a gente já vai testando, vai colocando coisas na memória e o smartphone acaba ficando lotado, digamos assim. Mas, no geral, é um smartphone que tem um hardware incrível, tá? Incrível mesmo. E pra você que quer rodar tudo o que você quiser e tudo o que você imaginar, essa aqui com certeza é uma ótima opção. O quarto motivo não poderia ser outro que não as câmeras do Poco X6 Pro. Esse smartphone conta com um conjunto de câmeras bem bacana. Um conjunto de câmeras que entrega vídeos em boa qualidade e que também entrega ótimas fotos, ótimas imagens. Mas calma aí, meu parceiro. Você já deixou o like aqui embaixo? Já deu uma fortalecida aqui no seu mano André Felipe? Porque, ó, esse vídeo aqui é exclusividade, tá, pessoal? Eu tô trazendo, eu tô destacando aqui pra vocês, inclusive, nessa versão de 512 giga. Deixa o seu like, porque assim o meu canalzinho, ó, dá uma crescida, o YouTube mostra pra mais pessoas. E vocês valorizam o trabalho que eu tô tendo pra fazer todos esses testes, beleza? Bora combinar assim? E na hora que você descer aí, aproveita também pra se inscrever no canal. Quem sabe assim vocês não tornam esse aqui o maior canal de tecnologia do Brasil. E continuando aqui nas suas câmeras, nós temos um conjunto de 64, 8 e 2 megapixels na parte traseira. Além de uma câmera frontal com 16 megapixels aqui pro Poco X6 Pro. Realmente é um conjunto bem competente. O mesmo conjunto presente no Poco F5, por exemplo. No comparativo, eu falo um pouquinho sobre isso. E o Poco X6 Pro tá ganhando do Poco F5 em câmeras. Ganhando mesmo, assim, ganhando com folga. Em vídeo, por exemplo. Bota aí pra eles, Dudu, um vídeo com a câmera frontal pra eles terem noção. Aqui na câmera frontal do Poco X6 Pro, eu consigo gravar em até Full HD a 60 fps. Só que eu tô gravando em Full HD a 30. Por quê? Porque o meu vídeo tá subindo em Full HD 24. O Zé Roela tá ali, ó, com o iFood na mão. Aproveitei que eu desci pra pegar o iFood pra fazer esse teste de câmera aqui pra vocês. E aí? Tá bom? Não tá? Como é que tá? Fala pra nós. Aí, vocês viram que o smartphone tá mandando muito bem na sua câmera frontal. E na câmera traseira também. Ele grava vídeos muito bem. Gravei aqui dentro do estúdio. Se liga aí como ficou o resultado. E esse aqui é um teste do Poco X6 Pro, gravando ali, ó, em 4K a 24 fps. E aí? O que vocês estão achando da qualidade da imagem? Ele tá filmando bem? Ele não tá filmando bem? Qual é que é? Fala pra gente aqui nos comentários. O áudio também é 100% gravado com os microfones dele. E aí? Tá bom? Não tá? Aproveita que você vai falar se tá bom ou não tá aqui nos comentários. E também deixa o like, meu parceiro. Vídeo é um top. Esse smartphone acabou de ser lançado. Então deixa o seu like aí pra dar aquela fortalecida. Mas é claro que além dos vídeos, o Poco X6 Pro também faz ótimas fotografias. Mostra pra eles aí, Dudu. Imagens em ambiente com boa iluminação. Vocês estão vendo fotos minhas. E essas fotos estão muito boas. Modo retrato dele tá mandando muito bem em ambiente com boa iluminação. A câmera ultra-wide pra você fazer fotos de prédios, fotos de elementos, fotos de estruturas. Top demais. Foto de praia, por exemplo. Tá mandando bem demais. A câmera de zoom nunca é a melhor de todas, mas também tá se saindo muito bem. Um ponto negativo aqui é que a Xiaomi insiste em colocar um sensor de 2 megapixels não sei pra quê. Era melhor colocar nada ou, sei lá, botasse pelo menos um de 5 aqui, que é um dos seus sensores extras. Porém, tirando isso de lado, cara, as imagens deles são muito boas em ambiente com boa iluminação. Na câmera frontal, a mesma coisa. O Poco X6 Pro tem câmeras muito boas também na câmera frontal. Isso em ambiente com boa iluminação. O Poco X6 Pro manda tão bem nas câmeras em ambiente com boa iluminação, mas com baixa iluminação também. Se liga aí agora como que o Poco X6 Pro se lida em ambiente com pouca iluminação. Primeiramente, fotos aqui no meu estúdio. E ele mandou bem demais. Me agradou demais aqui nos resultados. Utilizei aqui também o modo noturno em uma das imagens. Vocês podem ver que, cara, a imagem ficou muito boa. A imagem ficou, cara, próximo do que é um top de linha que eu testo aqui todo santo dia. Na câmera frontal também ele manda muito bem em ambiente com pouca iluminação. Inclusive, no modo noturno, mandando bem aí nessas imagens. Então, é um aparelho que tá, sim, com câmeras bem completas e com câmeras bem ajustadas. Não só câmeras completas, mas bem ajustadas. Câmeras que vão te entregar, sim, um bom resultado pra você que tá procurando aí resultado do smartphone. Pelo menos, intermediário premium. Aqui você vai ter um resultado que vai além do que você tá esperando, com certeza. O quinto grande motivo pra você levar em consideração e comprar um Poco X6 Pro é o que vem dentro da caixa desse smartphone, cara. Esse aparelho vem dentro da caixa com uma capinha de silicone incrível que eu particularmente achei top demais. Olha só, ela não é essas capinhas TPU básica que tem por aí, não. É uma capinha legal, é uma capinha top demais. Além de vir com essa capinha top legal demais, vem também com carregador de 67 watts. Então esse conjunto que você já tem dentro da caixa, com certeza tem que ser um ponto positivo, um motivo pra você comprar. Ele também já vem aqui, ó, com a película aplicada. Só que um carregador, capinha e película, morreria aí pelo menos uns 250 reais. No mínimo, uns 250 reais se você fosse comprar no mercado. Então você pode até subtrair 250 reais do valor total do aparelho. Realmente um smartphone que está extremamente completo e que vão ter mais muitos vídeos sobre ele aqui nesse canal. Deixa nos comentários o que você quer ver aqui no canal sobre o Poco X6 Pro que eu vou tentar fazer o que seja comparativo ou algum teste geral. Deixa o like aqui também pra esse vídeo, ó, ser visto por mais pessoas. Clique em um desses dois vídeos pra continuar no canal André Felipe. Ali na minha carinha pra se inscrever por aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.